Vamos fazer o seguinte, vamos ficar em pé, fique em pé no seu lugar mais uma vez, nós vamos meditar na palavra do Senhor juntos, quantos estão sendo abençoados nesse dia? Fala para quem está do teu lado, você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, diga para ele, quando esse culto terminar, seu cálice vai transbordar, amém. Online, nós somos mais de 7 mil pontos online agora, que Deus abençoe você, Facebook, Instagram, Youtube, que Deus fortaleça o seu coração, vamos meditar na palavra, você pode ligar suas mãos, Pai muito obrigado pelo poder da tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, ela vem como uma espada Pai, que separa de nós carne e espírito, e cremos que a tua palavra é liberada, é uma semente que cai e florescerá, 30, 60 e 100 por 1 na nossa vida, declaramos mais uma vez, que do Senhor é a nossa vida, toma nas tuas mãos, e move em nós, através de nós, pelo poder maravilhoso, da tua palavra, nós cremos, nós te agradecemos, em nome de Jesus, quem crê comigo, diga amém, amém. Você pode se assentar, Deus é bom. Ô Isa, você está com a camiseta bonita, vou te pegar aqui, vem cá, por favor, sobe aqui rapidinho, a gente acabou de lançar, algumas camisetas muito legais, elas são limitadas, é claro, então quem tem, tem, quem vai ter, vai ter, quem não vai ter, não vai ter, quem tem, tem, quem não tem, não tem, aqui ó, a Isa está usando, eu falei, vou pegar ela ali, para mostrar para a igreja, olha que lindo esse moletom, da virada, filma a Isa bem, olha atrás, via Isa, olha que show, muito legal, né gente, então tem alguns moletons, já tem as camisetas da virada, não é isso, pode aplaudir a vida da Isa, da Ruane, nossas líderes do Ministério de Mulheres, final do culto, passa lá, para você também ter, vai ser muito legal, a gente com as camisetas, na virada, Deus é bom, quem está feliz nesse dia? Deus é muito bom, eu estou muito feliz também, de estar aqui com a gente hoje, querido pastor André Marques, sua esposa está aqui também, nosso pastor da Lagoinha em Paulínia, fica em pé Andrezão, ele vai estar quarta-feira comigo aqui no Culto Fé, vamos celebrar a vida do André, nós vamos estar juntos aqui, vai ser uma quebradeira quarta-feira hein Andrezão, vai ser demais, prazer ter você conosco, Jesus te abençoe, quem está feliz? esse mês a gente tem tomado o mês de outubro, para trazer ao nosso coração, a lembrança da realidade, dessa transformação que aconteceu, desse avivamento que aconteceu, onde nós tivemos a reforma protestante, nós temos nesse mês de outubro, cinco domingos, então nós temos tomado as cinco principais teses, onde Martim Lutero no dia 31 de outubro, do ano de 1517, ele afixou ali, na porta da catedral de Winterberg, 95 teses, que abriram os olhos de todo o povo, abriram os olhos desde Winterberg na Alemanha, até os confins da terra, no entendimento da palavra de Deus, naquilo que quebra realidades, por isso nós somos cristãos, e somos aqueles que protestam, com a nossa fé, contra todo o princípio, que foge, claramente dessa realidade, nós vimos no primeiro domingo, onde falamos da primeira tese, que é a escritura, nós não precisamos de outro princípio, senão a partir da Bíblia, da palavra de Deus, nós falamos a Bíblia, e eu, é a base da nossa fé, domingo passado, o pastor Vinícius Zulato, trouxe para a gente, essa palavra tão linda, sobre a graça, nós acessamos, apenas pela graça, quem está aqui pela graça de Deus, fala um amém comigo aqui, é pela graça de Deus, e hoje, eu quero continuar com você, dentro das cinco principais teses, que firmamos a nossa fé, eu falo com você nesse dia, que é somente a fé, nós entendemos que o nosso relacionamento com Deus, vem a partir desse princípio, e é somente a partir, da nossa fé em Jesus, eu posso ouvir um amém aqui, se você crer comigo, a gente está aqui junto hoje, entendendo isso, que é o princípio de Deus, através da nossa fé, em Romanos, no capítulo 10, versículo 17, nós lemos essa palavra, eu quero que você leia em voz alta comigo, vamos ler juntos, em nome de Jesus, consequentemente, a fé, vem por se ouvir, a mensagem, e a mensagem, é ouvida, mediante a palavra de Cristo, vamos ler mais uma vez, mas, consequentemente, a fé, vem por se ouvir, a mensagem, e a mensagem, é ouvida, mediante a palavra de Deus, o primeiro ponto que eu falo com você, a respeito disso, nós precisamos ouvir, a voz da esperança, primeira realidade que eu trago ao seu coração, eu preciso ouvir, a voz da esperança, porque a esperança, é uma realidade que vem, à medida que a fé, começa a ser, abastecida no nosso coração, e aqui Paulo, ele escreve, claramente dizendo, a sua fé, esse princípio em que nós tomamos, onde a nossa fé, onde nós não dependemos de outros, onde a partir de nós, e a nossa fé, nós a alimentamos, nós acessamos milagres, nós acessamos a graça, eu e você acessamos o favor de Deus, eu e você acessamos a provisão de Deus, nós precisamos ouvir, a voz da esperança, porquê somente a fé? Porque durante tanto tempo, pessoas imaginavam, que não era sobre a fé, que elas levantavam, para seguir e viver para Deus, mas era a fé, necessária do sacerdote, não era sobre a fé, que eles tinham, mas a fé, que era, cabível, ao sacerdote, ao padre, quem está pegando isso aqui comigo? Pegando a fé, que era depositada em outros, porque as pessoas imaginavam, que não tinham, a fé, suficiente, para acessar a Deus, mas eu tenho boas novas para você, nesse dia maravilhoso, você tem dor da fé, que você precisa, a fé em Senhor Jesus, para poder mover montanhas, que estão na sua frente, quem está comigo aqui, Lagoinha, você tem a fé suficiente para orar, você tem a fé suficiente para jejuar, você tem a fé suficiente, para lançar sementes, Ele te deu fé suficiente, para mover realidades, que estão na sua frente, Ele te deu fé suficiente, para você viver o relacionamento pleno com Ele, por isso nós precisamos ouvir, essa voz da esperança, em Marcos capítulo 5, nós conhecemos a história dessa mulher, que por 12 anos, ela vivia enferma, 12 anos, essa mulher, em Marcos capítulo 5, nós lemos a partir do versículo, a gente não precisa ler, mas a partir do versículo 24, em diante, até o 34, essa mulher, ela sofria 12 anos com uma hemorragia, no judaísmo, a mulher, que tem esse problema hemorrágico, nós entendemos, não é? no período fértil da mulher, todos os meses, ela é considerada impura, não deve ser nem sequer tocada, essa mulher vivia um período de impureza, por mais de 12 anos, ela perdeu todo o dinheiro que tinha com médicos, cada vez ela piorava mais, mas um dia, ela soube que Jesus estava por perto de onde ela estava, então a esperança, começou a brotar no coração dela, eu vou falar de novo, a esperança, começou a brotar no coração dela, e essa esperança, ativou a realidade da fé, no coração dela, ela não precisou de um escriba, ela não precisou de um fariseu, ela não precisou de um mestre da lei, ela sabia, que ela criou aquela realidade, através da esperança, dizendo, se eu apenas tocar na orla das vestes de Jesus, eu serei curada, e a palavra é, que essa mulher, se levantou no meio das suas fraquezas e da sua miséria, e ela atravessou no meio da multidão, e ela tocou nas vestes de Jesus, e a palavra fala, que Jesus chegou a parar, tamanho o poder que fluiu na sua vida, e aquela mulher pôde declarar, o milagre que ela havia vivido, a fé, faz com que vivamos, ouvindo a voz da esperança, esperança, é sonhar acordado, esperança, é criar realidades, que a partir da fé, nós vamos alimentando, e muda a nossa vida, agora eu volto com você, em Romanos capítulo 10, versículo 17, porque ele diz, quem está comigo, Lagoinha? Ele diz, consequentemente, a fé vem, por se ouvir, a mensagem, se ouvir, a mensagem, e a mensagem, é ouvida, mediante, a palavra de Deus, eu quero te dizer, que a fé, não vem por osmose, a fé, não vem, simplesmente, passando de pai, para filho, a fé, não é algo, que nasce, dentro de nós, a fé, vem, a medida, que eu ouço, e eu ouço, e eu ouço, e eu continuo ouvindo, quanto mais eu ouço, mais fé, eu recebo, quanto mais eu ouço, mais fé, eu recebo, então, eu quero te encorajar, e te dizer, nesse dia, nós precisamos, ser um povo, que envolve, a nossa vida, num ambiente, numa atmosfera, de fé, o tempo todo, eu quero te desafiar, e te encorajar, a entender, que nós precisamos, ser igrejeiros, olha para quem está, do teu lado, e fala, fica igrejeiro, meu filho, bata no teu peito, e fala, eu tenho que ser igrejeiro, o que é isso, minha gente, pega isso aqui comigo, olha para mim, o que faz de nós, pensarmos, que uma hora e quarenta, de um culto, num domingo, vai ser o suficiente, para alimentar a nossa fé, o que faz de nós, pensarmos, que os nossos filhos, terem uma hora, uma hora e vinte, dentro de uma salinha, num domingo, vai ser o suficiente, para alimentar a fé, dos nossos filhos, a fé, vem pelo ouvir, e o ouvir, e o ouvir, e o ouvir, e continuar ouvindo, e ouvindo, a palavra de Deus, é só dessa maneira, que a fé brota, no nosso coração, nossos filhos, nossos filhos, estão sendo massacrados, nas escolas, nossos filhos, estão sendo consumidos, por conteúdos, na internet, nossos filhos, estão o tempo todo, sendo abastecidos, hora, 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 de realidades, ideologias, e o que faz você, e eu, pensarmos, que uma hora e vinte, uma hora e quarenta, do culto, vai ser suficiente, para alimentar a fé, dos nossos filhos, eu não sei você, mas eu faço parte, de uma geração, que eu tinha que vir no culto, de manhã, e de noite, no domingo, tinha duas roupas, para de manhã, e de noite, quem está pegando isso aqui comigo? e muitos de nós, a média do crente, hoje na igreja, você não pega esse nome de Jesus, senão você não é crente não, mas a média de muitos, que se dizem crentes, vem à igreja, duas vezes no mês, duas vezes no mês, quem está pegando isso aqui comigo? gente, eu oro, eu tenho um sonho, e nós vamos realizar esse sonho, em breve, cada vez mais, nós temos nove cultos, na semana, aqui na Lagoinha, mas tem que ter culto, é todo dia, quem está pegando isso aqui comigo? ouvir a voz da esperança, o que eu estou ouvindo? eu preciso parar para pensar, o que eu estou ouvindo? o que está enchendo a minha casa? o que está enchendo a minha vida? o que está enchendo o meu casamento? você passa três, quatro horas, vendo uma porcaria, de um seriado no Netflix, ninguém falou amém, nem aleluia, é difícil, e passa tempo, vendo um tanto de coisa, que não serve para nada, e às vezes passa uma hora, meia hora, pregação na nossa igreja, 30 minutos de pregação, deixa eu te falar, ela não é suficiente, para alimentar a sua fé, eu e você, precisamos ouvir a palavra, ouvir a palavra, ouvir a palavra, ouvir a esperança, ouvir a palavra de Deus, encher a realidade, do nosso coração de fé, fala amém comigo, é esse você crê? nós precisamos dessa realidade, está na igreja, a gente tem que ter, você vê por exemplo, a Disney, quem já ouviu falar em Disney? a Disney, a Disney está aberta, sete dias da semana, sete dias da semana, começa oito horas da manhã, acaba meia noite, não tem esse dia não, hoje não tem Disney, todo dia é dia de Disney, porque todo dia que você chega lá, vai ter alguma coisa acontecendo, tem algo acontecendo, tem um ambiente para aquilo acontecer, quem está pegando isso aqui comigo? nós precisamos entender, que a igreja, ela tem que estar acontecendo o tempo todo, a nossa fé, o alimento da fé, não é sobre número de pessoas, eu falo isso com meus pastores, eu não quero saber, se tem 20 pessoas, 30, 40, 100, 200, nós precisamos mover em fé, nós precisamos, cada vez mais, quem está pegando isso comigo, exercer a nossa fé, a nossa casa, o louvor dentro do carro, a pregação dentro de casa, fala comigo, me ajuda a pregar, pelo amor de Deus, temos que pregar isso aqui, que Martim Lutero falou, não precisa esperar, padre, sacerdote, pastor, apóstolo, você carrega a fé suficiente, para mover os céus, você precisa ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir, e continuar ouvindo, o máximo que você pode, o GC, Marcelo, não fica em pé Marcelo, vamos celebrar nosso pastor Marcelo, parece um ator de Hollywood esse aí, pastor Marcelo, vai estar lá no final do culto, você tem que estar no GC, o GC gente, é a célula, no nosso tempo junto, para meditar na palavra, não adianta vir só no culto de domingo, não é suficiente, não vai abastecer a nossa vida, você precisa, eu preciso no mínimo, duas, três vezes na semana, no mínimo, estar num ambiente, que alimente a minha fé, eu não quero saber, se você vai estar suado, cansado, atribulado, oprimido, vai para a igreja, vai para um GC, no final do culto, vai lá na porta, abra um GC, abra uma célula na sua casa, não fica sozinho, esteja em ambiente, leve seus filhos, essa semana eu estava falando com um irmão, que o filho dele, novo, um adolescente, veio falar com ele, sobre, a questão da homossexualidade, na vida dele, esse irmão veio chorando, falar comigo, eu olhei para ele, falei, meu irmão, quantas vezes você vai na igreja, por mês, ele falou, não, eu vou uma vez no mês, às vezes duas vezes no mês, eu olhei para ele, você está louco, vou te falar, o que você precisa, enfiar sua vida, dentro da igreja, você vai enfiar seu filho, dentro da igreja, ele chorando, conversando comigo, falei, você vai para a igreja, todo dia, você vai levar seu filho, para a igreja, vocês vão ler a Bíblia junto, porque você não conseguiu, ler a Bíblia com ele, então você leva para a igreja, que alguém vai ler a Bíblia, para ele, você vai para a igreja, você vai ler a Bíblia, seu filho vai começar, a amar Jesus, ele vai amar a palavra, igreja, quem está pegando isso aqui comigo, ouça a voz da esperança, como eu vou ouvir, a voz da esperança, se os meus filhos, o meu casamento, eu não estou no lugar, onde eu ouço a voz da esperança, mas eu estou ouvindo, voz de adultério, eu estou ouvindo, voz de mentira, eu estou ouvindo, voz de tribulação, eu estou ouvindo, um tanto de vozes, eu preciso ouvir, a voz da esperança, porque a fé, vem pelo ouvir, e o ouvir, e o ouvir, e o ouvir, e o ouvir, sem parar, nossa, eu gritei isso aí, você não falou um amém, não se engane, a voz da esperança, vem, à medida que você ouve a palavra, e você coloca a sua casa, num ambiente de fé, quem tem que doutrinar, ensinar seus filhos, não é uma professora na escola, que você deixa, oito horas da manhã, e vai pegar seu filho, três horas da tarde, quem tem que doutrinar seus filhos, não é, tiktoker, nós temos aqui na igreja, fique em pé Adila, por favor, o maior canal infantil, do youtube, do planeta, se não, você não está entendendo, filma Adila aqui, põe seu rosto ali, você sabia que a Adila, é a cantora mais ouvida, do Brasil, são mais de seis bilhões, seis bilhões de views, vai virar agora, sete bilhões de views, chama três palavrinhas, sabe o que é isso, tem pai que já atinou, menino, acorda, três palavrinhas, não filmou Adila, filma de novo, levanta, depois vou conversar com o pessoal do lábio, eles estão aprendendo, não filmou, Guga, você está comendo banana aí, ou você está cortando, filmou, não, vou esperar até filmar, filmar, filma Adila, então vou falar de novo, você vê a Adila aqui, maior canal infantil, cristão do mundo, é da Adila do pastor Samuca, nosso líder de louvor da igreja, vai chegar a sete bilhões de views, sete bilhões de views, porque tem pais, que já entenderam, entendeu, porque que é o maior, ela é a cantora mais ouvida, Gabriela Rocha é mato, você não está entendendo, é, é a Adila, está lá todo dia, os pais, os meninos acordam, três palavrinhas, vai almoçar, três palavrinhas, vai fazer o que, quantas youtubers, que cresceram e hoje são adolescentes, e estão aí nas drogas, estão em homossexualidade, e os meninos cresceram e viram isso gente, vamos acordar gente, vamos para cima, dá uma glória a Deus, obrigado Adila, pastor Adila aqui, nós precisamos entender isso, ouça a voz da, esperança, a fé vem para ela ouvir, 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 ouvir e ouvir, segunda realidade que eu falo com você, quem está pegando essa palavra hoje? Não existe, outro modo de vida, não existe, segunda Coríntios 5, versículo 7, vamos ler em voz alta, segunda Coríntios 5, versículo 17, o que é que diz? Porque vivemos por fé, e não pelo que vemos, vamos falar de novo, porque vivemos por fé, e não pelo que vemos, a gente vê, mas a gente não vive por aquilo que a gente, a gente vê, nós não vivemos por fé, nós vivemos por fé, e não pelo que vemos, eu olho a minha esposa, eu olho o meu casamento, eu olho meus filhos, mas eu não trato a minha vida, por aquilo que eu estou vendo, eu trato por aquilo que eu, creio, eu trato a partir da minha fé, o que nós vemos que foi selado para nós, é uma realidade que eu não preciso esperar, eu não preciso depender de nada, eu tenho fé suficiente para olhar, e enxergar com os olhos espirituais, aquilo que Deus vai fazer na minha vida, na minha casa, nos meus filhos, o que nós vemos aqui nesse mês de outubro, nessa reforma protestante, pare de depender da fé de um, da fé de outro, da fé pensando, não, o meu pastor tem que ser um homem de Deus, eu posso estar tudo bem, mas, o meu pastor é que tem que ser o cara da santidade, da oração, não, os intercessores da igreja, eles é que tem que estar no óleo, eu posso viver a minha vida de qualquer jeito, qualquer coisa eu vou lá, e falo com o intercessor, eu vou depender da fé deles, é a sua fé, sacode quem está do teu lado, e fala, você vai para cima, levanta a tua mão alto, e diga, eu vou para cima, então nós precisamos agir, não vos conformeis com esse século, mas viva a partir dessa realidade, eu preciso estar em um ambiente de fé, eu preciso estar em um ambiente, que eu gero esperança, o que é esperança? é sonhar acordado, é começar a ver, realidades que Deus vai fazer, olhar para a sua vida, e falar, pode parecer que está difícil, mas eu tenho fé, eu tenho uma promessa, eu tenho algo no meu coração, sabe, qual tem sido o nosso agir de fé, nesses dias, ou a nossa vida está toda planejada, tem crente que vive no planejamento, não, eu vou trabalhar, eu vou vender isso, eu vou ganhar isso, eu vou fazer com esse cliente assim, vai ser aquilo assim, não, dá o lugar para Deus entrar no meio do teu negócio, e haver uma provisão sobrenatural, que você nunca imaginou, deixa Deus entrar no meio do teu trabalho, dos seus relacionamentos, e você ver a provisão, e o cuidado de Deus, como você nunca poderia fazer, vamos viver uma fé, onde a gente entra no lugar, e a gente olha e fala, uau, só Deus poderia fazer isso na minha vida, vamos para esse lugar, Lagoinha, quando eu olho para nós, dá uma olhada aqui em volta, olha que igreja linda, dá uma olhada rapidinho assim, vira o pescoço, quem é solteiro, tem que virar muito o pescoço assim, durante o curso, olha que igreja linda, como que a gente podia imaginar, quatro anos atrás, eu vim com a minha família, em um avião, com o visto de turista, eu não sabia nada que ia acontecer, eu não tinha ideia, eu só tinha uma palavra, que Jesus falou, vai embora de onde você está, e vai para algum lugar, mas sai de onde você está, eu peguei minha família, meus filhos, não tinha nem visto, não tinha nada, coloquei dentro do avião, cheguei nessa cidade, não sabia o que Deus ia fazer, em quatro anos, a gente olha para trás, e vê esse milagre, porque eu e você, precisamos estar no lugar, onde Deus é Deus na nossa vida, nós vivemos pela fé, de passos onde só Deus vai fazer, meu querido, Deus está te esperando, lá na segunda-feira, Deus está te esperando, lá na quarta-feira, com milagres, para realizar na sua vida, terceiro lugar, eu deixo com você, nesse dia, a minha salvação, vem pela fé, Efésios 2, 8 e 9, pastor Vinícius, falou da graça, na semana passada, mas vamos ler em voz alta, sobre a nossa salvação, também, debaixo dessa graça, vamos ler juntos, pois vocês, são salvos, pela graça, por meio, da fé, e isso não vem de vocês, é dom, de Deus, dá uma glória a Deus, por isso, por meio da fé, não por obras, para que ninguém se glorie, Ele deixa claro, por meio, da fé, então, a nossa salvação, ao olharmos para a cruz, precisamos entender, não foi a nossa obra, que nos salvou, não é o tanto que fazemos, para sermos salvos, mas porque somos salvos, fazemos, porque somos salvos, agimos, não agimos para ser, mas porque somos, realizamos, porque somos abençoados, abrimos a nossa casa, para adorar ao Senhor, porque somos salvos, por essa graça, nós entregamos ofertas, nossos dízimos, enchemos nossos filhos, da palavra de Deus, porque somos salvos, entendemos, quantos momentos, eu já passei, nesses 22 anos, no ministério, de desânimo, de fraqueza, de fracasso, mas a minha certeza, sempre foi, apesar de tudo isso, eu sou salvo, pela graça do Senhor, por mais difícil, que estejam os seus dias hoje, você é salvo, pela graça do Senhor, por mais complicado, que esteja o momento, da sua vida, você é salvo, salvação não é arrepio, salvação, não é uma emoção, salvação, é uma certeza, se você tem essa certeza, dá um prado de louvor, ao nosso Deus, nós somos salvos, pela graça, eu sei, em quem eu tenho crido, em quarto lugar, nesse dia maravilhoso, a minha visão, sempre, será, pela fé, a maneira que eu enxergo, nós lemos em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, o autor de Hebreus, fez questão de escrever, a fé, é a certeza, daquilo que a gente espera, olha o ambiente, olha a atmosfera, e a prova, das coisas, que não vemos, você não está enxergando, com os olhos naturais, mas você já está vendo, com os olhos espirituais, você não está enxergando, da maneira que todo mundo vê, a maneira que todo mundo enxerga, é igual eu falei aqui, vai cair as escamas dos olhos, de muito brasileiro, nesses próximos dias, tem muita coisa, que vai passar a ser enxergada, quem está pegando isso aqui, em nome de Jesus, veja, pela fé, o que nós vemos, Martim Lutero, declarar nessas teses, esse mês de outubro, é maravilhoso, porque a gente traz de volta, a base da nossa vida, a base da nossa caminhada, e ele está dizendo, é através, da fé, se você tem algum objeto, na sua casa, na sua vida, que te faz, remeter fé, a partir daquele objeto, você vai jogar fora, hoje, essa desgraça, quem pegou comigo aqui, não importa, é um amuleto, crente não tem amuleto, crente não tem amuleto, nenhum amuleto, se você tem, tem lá um, tem uma cruzinha, hoje, essa é a cruzinha, da minha vitória, você vai pegar essa cruz, você vai jogar fora, ah, mas isso aqui, isso aqui, é, não importa, pode até ser uma bíblia, a bíblia você não vai jogar fora, você vai dar para alguém, mas você não pode, colocar a sua fé, nem na bíblia, que era, não, essa bíblia é do meu, do meu avô, porque quando eu pego nessa bíblia, o milagre acontece, está errado, quem está pegando isso aqui? Somente a fé, e a fé não é em objeto, a fé não é em pessoas, a fé não é em instituições, a fé é só em Jesus, só em Jesus, e eu quero que você tenha prazer em fazer isso hoje, se tem alguma coisa que você, antes atribuir a fé, a partir daquilo, tenha o prazer de queimar aquilo, queima, queima, queima mesmo, vai lá no quintal da sua casa, coloca lá, joga um álcool lá, álcool gel, está sobrando agora, álcool gel, vai lá e, taca fogo, está queimado, a minha fé está só em Jesus, eu não preciso de você, para viver a minha fé, eu não preciso de você, para viver o meu acesso a Deus, eu tenho em Deus, acesso através de Jesus Cristo, eu creio que Ele é meu Senhor, e meu Salvador, eu não vou olhar para mais nada, a minha confiança está no Senhor, eu vejo com os olhos da fé, eu não preciso de nenhum objeto, eu não preciso de ninguém, eu confio no Senhor, e Ele é o meu autor, e redentor da minha vida, fique em pé no teu lugar, se você crer nisso nessa noite, nessa tarde, nesse dia, olha para mim, Jesus olhou para uma figueira, as pessoas viam uma figueira, cheia de folhas, Jesus já via, a figueira seca, Jesus tocou nos mortos, as pessoas viam os mortos, Jesus já via aqueles mortos vivos, Jesus andou sobre as águas, as pessoas viam as ondas, e o mar envolto, Jesus viu um caminho aplanado, quando Ele podia andar naquele caminho, nós precisamos viver a partir dessa fé, hoje é dia de libertação, eu não dependo de objeto, eu não dependo de sacerdócio, eu não dependo de placa de igreja, eu frequento lugares, eu abasteço a minha família, onde a minha fé, eu ouço, eu ouço, eu ouço, nós vamos declarar que a partir de hoje, nós vamos construir uma vida, onde não é apenas um dia da semana, mas seja qual dia for, mais de uma vez na semana, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu vou levar meus filhos para a igreja, eu vou levar meu casamento em um ambiente de fé, eu vou abrir a porta da minha casa para um ambiente de fé, eu preciso me encher dessa fé, porque sem fé, é impossível agradar a Deus, mas aqueles que se aproximam de Deus, que creem que Ele é poderoso, Ele é abençoador, Ele é galardoador daqueles que o amam, se você o ama, e dê suas mãos a Ele, e vamos adorar, vamos viver essa fé nesse dia, vamos, vamos, Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim, Eu estou firmado em Cristo para sempre, e tenho a luz em mim, Não há muralhas, que ficarão de pé diante de mim, Eu estou firmado em Cristo para sempre, e tenho a luz em mim, Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim, Eu estou firmado em Cristo para sempre, Eu estou firmado em Cristo para sempre. Calente de Deus! Calente de Deus! Calente de Deus! Calente de Deus! Como você quer dar um grau de louvor a Ele, nós vivemos Nós vivemos essa fé Você crê, diga, eu creio Diga alto, eu creio Pegue as suas mãos mais altas que você pode e feche os seus olhos Essa é a verdade Nesses três últimos domingos nós temos entendido A Bíblia, as Escrituras São um firme fundamento, eu não dependo e preciso de qualquer outro livro A partir dela eu vivo o meu relacionamento com Deus A graça nós aprendemos nesses últimos domingos Abre o acesso total na minha vida em Deus Hoje nós acessamos isso A fé Eu não dependo de objetos Eu não preciso estar debaixo de opressão de qualquer forma de homens, instituições ou realidades Mas por causa da minha fé, eu fluo na igreja Por causa da minha fé, eu e a minha casa, à medida que eu ouço, eu ouço, eu ouço, eu ouço A minha fé vai crescer acima das realidades dessa terra E através da fé, eu acesso a graça e a salvação Nós vamos orar em primeiro lugar Com as mãos erguidas mesmo em arrependimento Porque muitos de nós temos ouvido tão pouco da palavra de Deus Temos ouvido tão pouco da verdade e da fé Por isso temos andado fracos Temos andado cansados Por isso muitos de nós temos andado duvidosos Porque nós não temos nos alimentado em primeiro lugar A partir dessa fé Porque a fé vem pelo ouvir, ouvir e ouvir Da palavra de Deus Pai, nós oramos esse dia E te pedimos perdão Porque muitas vezes temos enchido a nossa vida Pai, não dá fé Por isso nossa visão tem ficado titubeada Pai, e cega Te pedimos perdão Porque nós não temos colocado essa fé no Senhor em primeiro lugar Muitos de nós colocamos a fé em uma liderança Em uma placa Mas nós dizemos a nossa fé está acima de tudo no Senhor Pai, nós oramos agora e cremos Que não viveremos mais por sentimentos ou emoções Porque um dia pode estar tudo bem Outro dia nós podemos passar tempos difíceis Mas a nossa fé continuará afirmada no Senhor E nós selamos esse dia Crendo que essa semente de fé florescerá Nós e a nossa casa serviremos ao Senhor Livra-nos de sermos cristãos evangélicos Que frequentam um culto na semana Que leem a Bíblia apenas em algum momento da semana Mas faz de nós Aqueles que viverão no casamento Individualmente E os nossos filhos Num ambiente de fé Onde a partir desse ambiente A nossa visão vai mudar A partir desse ambiente O nosso coração vai mudar A partir desse ambiente Todas as coisas serão transformadas Para a glória do teu nome Se você crer comigo Fale amém comigo Coloca a mão no teu coração Feche seus olhos Não olhe para nada Para ninguém Essa é a oração mais importante Com a mão no coração É você e Jesus Feche os olhos Para nada tirar sua atenção E eu te convido a orar comigo Essa que é A oração mais importante desse dia Da sua vida Da minha vida Ore comigo dizendo Senhor Jesus Muito obrigado Por me trazer aqui nesse dia Eu abro meu coração E eu te peço perdão Pelos meus pecados Lava a minha vida E entra agora No meu coração Ore comigo dizendo Jesus Eu que me afastei Dos seus caminhos Eu me arrependo Perdoa-me Jesus Entra agora No meu coração Tu és para sempre O meu único Senhor E Salvador Eternamente Eu sou teu Amém Amém Ainda com os olhos fechados E a mão no coração Eu te peço para fechar os olhos É para que nada tire a sua atenção E eu vou contar até três E quando eu disser três Eu quero que você jogue a mão para cima Você que orou pela primeira vez Pastor André Primeira vez que eu orei com sinceridade Dizendo Jesus Entra no meu coração Ou você diz mesmo Pastor Eu orei Eu sei que eu estava longe Dos caminhos dele Mas hoje eu volto Aos caminhos de Jesus Eu vou contar até três Quando eu disser três Você que orou pela primeira vez Ou você que orou dizendo André Eu me arrependo Eu volto hoje Para aquilo que Jesus tem Para a minha vida Levanta alto a sua mão Que eu quero te ver E te abençoar Onde você estiver Em nome de Jesus Um Dois Três Levanta alto a sua mão Levanta Eu quero ver você Não abaixa Eu quero te ver Não abaixa Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Lá atrás Pode levantar Deus abençoe Deus abençoe Isso levanta Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe você Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Eu vou pedir mais Lá não é E aplauda cada um Que levanta a mão Você que levanta a mão Pega os seus pertences do banco Vem aqui comigo Sai do teu lugar E vem aqui Vem cá Vem cá Eu quero orar por você Vem cá Vem cá Vem, vem, vem Sai, venha Vamos cantar isso Não há muralhas Que ficarão de pé Vem cá Estão te esperando Vem, vem Não há muralhas Que ficarão de pé Diante de mim Aleluia Vem cá, meu irmão Estou firmado Em Cristo Pra sempre Tenho Ano em mim Você tá Vem cá Vem cá Não há muralhas Que ficarão de pé Diante de mim Deus abençoe Estou firmado Em Cristo Pra sempre Tenho A luz Em mim Láguia Estenda as mãos Aqui à frente É muita gente Vindo Nós abençoamos você Nesse dia Seremos esse novo De Deus A sua fé Em Jesus Você fica com o olho Assim cheio de lágrimas Meu irmão Jesus entra no seu coração De vida Ele é Deus de novo Tempo De um novo Conheço De uma nova história Ele é Deus de milagres Ele é fiel Pai Nós abençoamos Cada um Aqui à frente E declaramos Que eles viverão Esse novo nascimento Viverão a sua bênção Seu favor Obrigado Pai Porque hoje É um dia de fé E a nossa fé Vai nos fazer Viver uma vida De esperança Vamos sonhar Acordado Teremos uma visão Que o mundo Não consegue ver A partir de ambientes E atmosferas Onde a gente Ouve 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 E essa fé Cresce 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 Assim cada um Viverá Nós nos abençoamos Em nome de Jesus Amém E amém E amém Você que está aqui à frente Olha para mim A Bíblia fala Que tem uma festa no céu Quando alguém se arrefeira E na Alagoinha A gente celebra isso Que se tem festa no céu Vai ter festa aqui também Vou contar até três Quando eu disser três Eu quero que você vire Você vai ver uma multidão aqui Que está te amando Para a gente caminhar junto Nesse ambiente de fé Que a gente precisa Pode ser? Então pode ser Você vai ficar sem graça Mas não se preocupa não Nós aqui queremos celebrar você Tá bom? Pode ser? Vamos lá na Alagoinha Vamos junto Vai Um Dois Três Pode virar Bem-vindo ao novo Bem-vindo ao novo Bem-vindo ao novo Deus abençoe Bem-vindo à graça de Deus Bem-vindo ao novo Nascimento em Jesus Deus abençoe você Deus abençoe Em nome de Jesus Você que está aqui à frente Tem uma plaquinha amarela ali Vem aqui ao lado Me dá três minutos A gente quer orar por você Tem um presente pra você Lagoinha Vamos aplaudir Cada um que está aqui Nesse altar Vamos celebrar Você está com um convidado Venha com ele Não para de aplaudir não Vem cá com ele Vem cá Linda As crianças estão até aqui Na consolidação hoje Nós queremos isso Vamos louvar a Deus Pela vida da Maria Ela tem que vir mais Não tem gente Então bom A Maria está aqui Vamos ter o Felipe Aqui em breve Se Deus quiser Vou botar todo mundo Meu Deus Podia fazer uma conferência Conferência Valadão E o tema é Dar um cunho e cá no chão Amém Vamos fazer uma conferência linda Vai ser maravilhoso O fluido de Deus Obrigado Maria Deus abençoe Deus abençoe mais e mais Mais e mais Que delícia Vamos orar Amém Agradecer ao Senhor Pai muito obrigado Por esse dia de vida Recebemos a coluna da fé Na nossa vida hoje Declaramos que viveremos A partir desses princípios Que não há nada melhor ou maior Se não há certeza Que no Senhor vivemos Movemos e existimos Leva-nos numa semana de milagres De fé Uma semana incrível Para a Tua glória Em nome de Jesus Amém Dá um abraço A quem está do teu lado O acampamento do Legacy E essa festa linda Foi pelas vidas que se entregaram Neste domingo E essa festa Por cada um aí de casa Que também se entregou Você que quer entregar A sua vida pra Jesus Nós temos uma enquete Agora preparada pra você Eu decido por Jesus Ou eu volto pra Jesus Clica Clica e faça a sua decisão Nesta manhã Nesse domingo Nessa tarde Já são duas horas da tarde Aqui Mas que você decida Nesse dia por Jesus Amém Coloca aí Você que decidiu por Jesus Clica aí na nossa enquete Que está no YouTube Você que está com a gente Que Deus abençoe A vida de cada um Vamos orar por eles agora Amém Amém A abrir o seu coração Para as palavras de fé Que recebemos Meu Pai Em nome de Jesus Nós abençoamos Que essa fé Possa ser gerada Pela esperança renovada Meu Deus Que as pessoas Possam saber Oh Pai Aquilo que o Senhor Tem prometido pra elas Nós abençoamos A vida de cada um Nessa tarde Em nome de Jesus Amém Amém Que Deus te abençoe Nós estamos agora Compartilhando o link Do nosso site Para que você entre Gente Clica nesse site É só colocar o seu nome Telefone A sua cidade Super, super rápido Para que você possa Estar conectado Com a gente Em um dos nossos GCs Nós temos GCs online E você aí de casa Pode estar participando Com a gente Semanalmente Como o pastor André falou Quanto mais você ouve Mais fé você vai ter É como diz a palavra de Deus Então se encha Das coisas do Senhor Vem caminhar com a gente Clica agora nesse link Coloca suas informações E tenha acesso Aos grupos Do nosso GCs Que Deus te abençoe Um ótimo domingo Para todos vocês E logo mais uma noite Nós estaremos aqui Com louvor Às sete horas Estamos aqui novamente Horário de Orlando Que Deus abençoe muito A sua vida Vamos ter aqui O André Aqui na noite O André Aquino Vai ministrar o louvor Nessa noite Então fica ligado Nas nossas programações Que Deus te abençoe Uma ótima semana Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe E aí Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe